Eu nem acredito, finalmente, depois de horas procurando, eu consegui essa espada que há tanto tempo eu queria, meu. Foi uma baita caça ao tesouro junto dos maninhos lá do nosso grupo do Discord. Vi um pegando, outro conseguindo e eu nada. Mas chegou a minha vez e agora, mais do que nunca, eu vou desfilar e também usar sem dó a espada Queda de Ogros. Calma, eu também vou te explicar, tá, como você pegar essa lindeza aqui. Eu não vim aqui só pra me esbanjar e me mostrar com essa arma linda, não. Você também pode conseguir, tá? É a sua primeira vez no canal? Tá chegando aqui agora? Seja muito bem-vindo, eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames. Eu espero que você se sinta bem acolhido aqui, goste do conteúdo e quem sabe até se inscreva, né? Pô, seria uma honra aos veteranos de guerra e já da família aqui no canal. Espero que todos estejam muito bem e, mais uma vez, muito obrigado pela companhia firme e forte todos os dias. Bora lá? Vamos conhecer um pouquinho sobre a espada pra vocação guerreiro de nome Queda de Ogros. Bom, pessoal, a primeira vez que eu vi, né, a Queda de Ogros foi em posse do Senhor Caído, né? Que, aliás, até já fizemos um vídeo aqui no canal mostrando a sua localização. Esse abençoado esqueletão aí, mano, filho da mãe, é de vocação guerreiro e usa, né, essa espada. Eu fiquei de cara e geral comentou, né, que começou a me explicar que essa arma, ela existe no game, é dropável e tal, mas que é bem rara. Bom, começamos uma busca por ela e até que, enfim, conseguimos. Diferente de muitas armas e armaduras do game, pessoal, essa danada aqui, ela não dropa de baú e também sequer você pode comprar nos ferreiros do game. Ela pode dropar de dois inimigos específicos. Primeiro, tá ligado o Ogro, Taradão, Lobisome e Babão lá? Então, este é um monstro, né, que pode dropar essa arma, sim, lá na região de Batal. O maior número de sucesso, pelo menos, não tem sido dropar com ele. Tem sido enfrentando bandidos também no mapa de Batal. Sabe aqueles caras que do nada aparecem, né, e vêm pra cima de você ou mesmo ficam em fortes esperando você passar? Pois bem, eles também dropam, mas detalhe, não é qualquer um. Você precisa derrotar dentro desse grupinho aí os guerreiros, né, os que usam ali espada de duas mãos, né. E aí sim, existe a chance de dropar essa arma. É bem aleatório, tá? Não é 100% de certeza que da primeira vez que você derrotar um guerreiro ali no grupo de bandidos vai funcionar, tal. Mas são esses dois tipos de inimigos que dropam, sim, os bandidos guerreiros e o Ogro, Taradão. Sobre a localização exata, galera, eu quero mostrar pra vocês pelo menos os lugares onde mais droparam essa arma pra galera do Discord e onde eu consegui também, tá? Primeira coisa, né, você tem que estar na região de Batal. Pra chegar nessa região, nós já fizemos vídeo, mas basicamente você saindo aqui de Vermeworth, né, terminando ali as missões do Branch, ele vai te dar uma carta de acesso onde você, aqui em Posto do Retiro, você vai passar aqui, né, na fronteira, vai conseguir ter acesso. Ou você pode sair daqui, fazer todo esse caminho, passar pra cá, pra cá, pra cá e sair atrás da cidade de Bakbatal. E então sim, vir pra essas localizações que eu vou estar mostrando pra vocês, né. Bom, primeiro, onde eu consegui? O meu dropou exatamente aqui, pessoal, ó, no Santuário Assético. Tá vendo aqui? Ó, saindo de Bakbatal, sobe, 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 vem, 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 aqui, aqui, direita, vem, 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 vem. Aqui vai ter um caminho diferente, beleza? Vem pra cá, vai ter uns morros, você sobe aqui e aqui você vai ter uma caverna, né, o Santuário Assético. Dentro dele tá lotado de inimigos humanos, né, esses bandidos, e eu fiquei ali torcendo pra que aparecesse algum bandido que fosse da vocação de guerreiro. E apareceu. Quando eu derrotei, apareceu ali a opção de pilhar, né, o corpo, e aí sim eu recebi a arma, como vocês podem ver agora aqui. Beleza, outras duas localizações. Pessoal, aqui no grupo do nosso Discord, aliás, eu deixo um convite aqui pra vocês, participem do Discord, tá? O link vai estar no comentário fixado aqui, vá lá, tem uma galera lá apaixonada pelo game e vive trocando informações, né, todos os dias. Então, ó, aqui, bem, aqui eu não cheguei a entrar, mas bem aqui, ó, tem uma caverna, você vai sair aqui, você pode entrar por aqui e sair aqui embaixo, ou entrar aqui e sair aqui em cima. Bom, mas a real é que dentro dessa região toda, alguns conseguiram a arma matando um ogro, tá? Matando um ogro, aqui também é capaz de dropar. Depois, sabe a localização da Medusa? Lá embaixo, bem aqui, ó, todo esse caminho, a partir do momento que você passa a ponte aqui, ó, começa a aparecer um monte de inimigo bandido. Aqui também pode dropar, beleza? Todavia, o lugar onde eu consegui e que vi, né, a galera também mais dropando isso aí no nosso grupo do Discord, foi aqui mesmo, no Santuário Assético. Galil, mas essa espada é tão especial? Não, galera, não é, tá? Vou ser bem sincero com você. Essa arma, ela não é uma arma, a arma, né, mais forte da vocação, não, não é. Mas o legal de tê-la é a sua raridade, né? Eu gosto de ter itens exclusivos no meu personagem, então sim, ela tem essa raridade. Pra mim, ali, ela tá com força 566, magia 111, força de corte 100 e poder de nocaute 432. Isso, né, sem upar ela, sem fazer nada. Depois que eu for no anão, por exemplo, lá e meter as coisas nela, as melhorias e tal, com certeza ela vai ficar mais forte. Porém, como eu falei pra vocês e vocês já estão vendo, é uma arma muito bonita, cara. E quando eu vi, né, a primeira vez ela sendo utilizada pelo Senhor Caído, né, aquele esqueletão e tal, eu fiquei apaixonado. Principalmente quando vocês falaram pra mim, naquele vídeo mesmo, que essa arma é dropável. Fomos atrás, conseguimos, e agora você também pode conseguir. Detalhe, se por acaso você detonar todos os inimigos ali da caverna e não dropar, vai pra qualquer lugar onde chama a carroça, durma ali, né, chame a carroça 3, 4 vezes, que é o mesmo que passar 3, 4 dias no jogo, e aí você volta, que dá certo, tá bom? Dá certo que eu digo, os inimigos respawnam, beleza? Pessoal, caso vocês tenham conseguido em algum lugar diferente do que eu tô falando aqui, por favor, comentem o nome pra ajudar a galera que também é colecionista? É colecion... é, eu acho que é isso, né? Colecionador? Enfim, a galera que gosta de ter, né, todas as armas, pra que possam conseguir também, beleza? Comenta aí. Beijo no coração, sucesso, obrigado por tudo, valeu, pessoal, é nóis! Tchau, tchau!